É pra valer, o corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra descansar, o solo não consegue mentir A gente nem dá pra dormir, mas o solo não vem Não quer saber de nada, não quer ver de mim O tempo é inimigo, o corrente é bacana Não quer saber de nada, não quer saber de nada O gato vai com o tom dela, eu não faço nada de amor Eu quero estar contigo, você não colocou Sem essa de juízo, não dá pra descansar Tem meu amor, faz assim Você é a tua, 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 tua Tem meu amor, eu disse que não Você já era a tua, 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 tua Meu amor, não faz assim Você é tua, tua, teu, 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 meu amor Eu não diz que não Você já era o meu amor A gente sabe que é muito O danço e o espelho quebra o coração O sorriso do olhar O nó que eu não aperto em mim A gente sente o trabalho O corpo tem e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente nem dá pra morrer Mas os olhos não vem Não quer saber de nada, não quer de mim Não sorrem em mim, não sorrem de maquiagem Eu sou tão bela, uma esposa de amor Eu quero estar curtindo, seja amor Vem atrás de mim, não sorrem de maquiagem Vem, meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto